Deus, what the fuck, oh pichudo estou a pensar em suicidar-me sinto que já não estou cá a fazer nada e que já não precisam de mim apenas sinto que já não deveria estar cá mano, oh pichudo, é assim eu espero verdadeiramente que não estejas a trollar porque normalmente, pronto as pessoas que que têm, pá que chegam ao cúmulo de um problema mental porque é isso que é o suicídio ou o pensar em suicídio não se expressam assim mas espero vivamente que estejas a trollar até porque prefiro que estejas a trollar com uma coisa grave do que tenhas mesmo uma coisa grave, como é óbvio mas tens que pensar em várias coisas ok? a primeira coisa que tens que pensar é quais é que são as pessoas que tu tens a certeza que gostam verdadeiramente de ti não interessa se é o teu pai, se é a tua mãe se é o teu irmão mais velho se é a tua prima se é o teu tio se é o teu avó é com essa pessoa que tu tens que falar primeiro certo? ah véi, mas eu estou bem da mal não interessa há uma pessoa que tu tens a certeza que te adora pronto isso é a primeira coisa que tens que pensar depois a segunda coisa que tens que pensar é se fizeres mal a ti vais fazer muitíssimo mal às pessoas que gostam de ti ah, mas eu não me sinto não estou feliz estou doente não sei o que, não sei o que mas já lá vamos ah, eu sinto que as pessoas não precisam de mim é jovem é normal ninguém precisar de ti só tu é que precisas de ti para já certo? as outras pessoas precisam que tu estejas bem gostam de ti depois em relação à questão de saúde tens que perceber que normalmente os problemas de saúde mental são diferentes uma depressão é diferente para todas as pessoas portanto não há duas pessoas que tenham a mesma depressão mas por outro lado as causas de depressão são tipo 7 ou 8 ok? e não há nada como ajuda de um profissional porquê? porque essa pessoa consegue perceber de onde é que vem a causa podes ter depressão e ser 200% biológico portanto, não estar nada mal com a tua cabeça por isso simplesmente tens as hormonas fodidas equilibras as hormonas e passa-te a depressão instantaneamente entre aspas estás a perceber o que eu estou a dizer? duas dessas 8 casos de depressão que eu estou a falar são hormonais são 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 literalmente biológicas não são psicológicas chamemos-lhe assim entendes? portanto precisas de um acompanhamento de um profissional como tu deves calcular há imensas pessoas com problemas de saúde mental que dão a volta por cima ok? e todas as pessoas que tu conheces que estão super felizes e super realizadas da vida seja familiarmente seja sexualmente seja socialmente seja profissionalmente todas estas pessoas já estiveram na merda e já bateram com a cabeça na parede aliás, o que eu costumo dizer que é um facto é quando tu estás bem há alguém que tu gostas está na merda ou tem um problema de saúde ou teve um acidente ou tem um problema no trabalho ou tem um problema no ou tem um problema no como é que se chama? no conjugal está à beira de um divórcio ou tem um problema monetário ou estragou-se alguma coisa e está com problemas dinheiro para substituir qualquer coisa és o que eu estou a dizer? todas as pessoas tu dizes é pá o velho mas eu gostava de ser eu gostava era de ter o sucesso do Elon Musk o Elon Musk é dos gajos do planeta que já bateu com a cabeça na parede mais vezes a quantidade de vezes que esses gajos já falharam e foram completamente à fossa do Elon Musk ou o Bezos ou o Bill Gates ou o caralho é muito superior à de uma pessoa normal entendes? portanto tipo não podes tipo desistir entendes? portanto tens de dar a volta por cima tens de falar com uma pessoa que tu confias e que tu acredites que te ama e depois tens de procurar apoio numa pessoa que seja verdadeiramente profissional na matéria faz sentido? depois é lutar faz sentido? a única de não o ter feito é apenas os meus pais porque sei que iriam sofrer muito com isso oh pichu tens de ter a noção que é óbvio tens de noção da quantidade de divórcios que existem qual é a porcentagem de casamentos que aguentam depois de perderem um filho perder um filho é tipo uma dor que é antinatura é uma coisa que tipo eu que sou pai não consigo não consigo pensar não consigo quantificar mano deve ser uma coisa tão pesada tão pesada tão pesada tão pesada e depois em relação à saúde mental mano deixa-te perceber uma cena se tu tiveres um problema no joelho tens um problema no joelho vais ter que andar de muletas certo? estás no SNS vais ao SNS metem-te umas muletas ah você precisa de ser operado ao menisco ou não sei o que mais mas vais andar de muletas durante dois anos no SNS o que é que tu fazes? vais tentar juntar o máximo dinheiro possível ou usar o máximo dinheiro possível para tratar daquilo o mais rapidamente possível espetas-te no privado em três meses estás ao prato já estás a fazer fisioterapia que é para poderes ligar a merda das muletas e o caralho mano um joelho é zero comparado com saúde mental saúde mental é muito mais importante não há cá joelhos que te sirvam em condições se te falta a saúde mental eu não quero que nenhum de vocês tenha um problema no joelho mas eu prefiro que vocês tenham problemas nos joelhos do que um problema na cabeça correto? como é óbvio portanto tens que gastar dinheiro tens que ir falar com psicólogos ou psiquiatras o que for conhecê-los não é o primeiro com que tu falas que ficas com ele tens que conhecê-los falar etc e às vezes há abordagem do profissional e às vezes tem que ser um médico que esteja lá para ti quando tu tens alguma crise ou precisas de alguma consulta urgente o SNS não te dá isso falas com um gajo e depois tens uma consulta passada seis meses mano foda-se não faz sentido? portanto tens que dar aí um reset mental e dizer assim ok eu estou fodido pronto como é que a gente vai dar a volta por cima? pronto e depois tens a volta por cima ok? depois tens a volta por cima por cima e essa merda é uma merda para contar pronto é simples faz sentido? portanto não podes tipo ficar a olhar para a fossa eu sei que é muito difícil eu sei que é complicado mas eu tenho a certeza que um profissional de saúde pá vai-te conseguir ajudar caralho percebes? e depois é dar o grind e as coisas vêm ao de cima certo? esta caixa estava mesmo top pá o início estava bem depois metemos lá não sei quanto só saiu uma agora no fim acho eu deixa eu ver seram que é cinco não foi? ia com caralho que puta que é isto pá? a gente meteu lá 200 euros quanto é que a gente fez? ora bem aqui estão seis nove que puta ok então tira tira vinte quarenta sessenta oitenta noventa desculpem cem cento e vinte vamos tirar cento e oitenta porque elas são todas de oitenta euros portanto são novecentos menos cento e oitenta são setecentos e vinte temos um profit de quinhentos e vinte euros pensivamente poc portanto isso é uma coisa muito séria quando vocês têm que fazer têm que falar logo com uma pessoa uma pessoa que vocês deu dentro do carro levei-o a ponto de serpa passou-lhe meteu-se dentro do carro caladinho nunca mais falou em tal opá eu percebo mano mas há pessoas que quando pensam nisso pensam mesmo de uma maneira há muitas pessoas que se suicidam mano é um problema verdadeiramente grave coisa mesmo muito pesada é muito importante outras pessoas do que os mais gostamos vou ver que me vou curar estarei aqui para te contar pá mano tu não tens noção eu nos meus friends mano lido com muitas pessoas que estão a passar por ansiedade depressão ataques de pânico e o caralho mano muita pessoa é puto é pura e simplesmente falar com as pessoas que gostam de vocês explicar o que é que se passa ser sincero estás a ver portanto se tens pensamentos suicidas mano chegas lá e dizes tenho pensamentos suicidas e preciso de ajuda pá não estou bem estou deprimido e o caralho não sei o que e acabou pá e depois mexes-te caralho mas o truque também é mexer-te é sacudir-te é sacudir-te tu tens que te mexer para andar com a tua vida para a frente se tu pensares ter uma depressão é muito fácil é só baixar-te os braços eu nunca tive qualquer tipo de problema de saúde mental se eu baixar os braços daqui a meses estou com uma depressão um gajo é um homem certo um homem puto tem que ter objetivos depois tem que lutar por eles um gajo que anda a dormir que sejam sornas do caralho ou que anda à boleia ou que tenha tudo a cair do céu e o caralho não puto é viver é assim é delinear um objetivo lutar por ele admitir que queres o objetivo é isto que eu quero lutar por ele falhou ora delinea um objetivo luta por ele consegui boa delinea outro objetivo a seguir luta por ele falhou foda-se delinea um objetivo é isto estás a perceber a vida é literalmente isto às vezes acalma um bocado quando vocês já têm muitas responsabilidades em cima por exemplo muitos dos vossos pais têm bastante estabilidade na sua vida quotidiana têm um trabalho estável eles acordam sempre à mesma hora no sábado não sei o que ao domingo não sei o que depois não sei o que depois vão jantar ali entendem é uma vida mais rotineira porquê? porque já têm tantas responsabilidades com os filhos com o trabalho com a relação com os amigos próximos com a família blá 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 que acabam por chegar ali e depois é andar para a frente estás a ver? agora um jovem mano a vida de um jovem muda muito rápido muito fodido portanto tens que te sacudir percebes? tens que perceber que qualquer pessoa normal se sem gostar vai ficar deprimido é simples faz sentido? é preciso teres a noção deprimido ou não não é difícil tu teres a noção de como é que as coisas funcionam ah eu estou deprimido não consigo perceber que uma pessoa tem que se mexer para não cair na fossa consegues sim claro que consegues devias era ter percebido isso não no teu caso porque eu não sei antes de caís na fossa porque os gás que andam aí encostadinhos e o caralho à boleia sem fazer nenhum maninho é óbvio que vai dar merda na outra caixa tens 40 paus 40 paus não é mau acho que eu abro mais um bocado acho que eu abro mais um bocado é que saiu-me uma nas últimas e às vezes eu posso abrir mais um bocado a intenção a fazer desaparece não vai dizer isso para a internet nem nada é do que falo já perdi gente assim mas dessas pessoas nem um pio é mais uma chamada de atenção não é Fernando não é Mano há muitas pessoas que se suicidam sem dar o mínimo de aviso mas há pessoas que se suicidam em que estão em suicide watch há imenso tempo e suicidam-se na mesma Mano eu tive um caso em Odivelas antes de me mudar para aqui tive um caso de uma vizinha que estava em suicide watch há tipo um ano e o que é que ela fez? mandou-se da janela e matou-se assim que teve a oportunidade suicidou-se e estava em suicide watch há mais de um ano portanto um cuidado da família do caralho nunca podia estar sozinha e o caralho era jovem era jovem não tinha 18 anos ainda mas tinha um um problema de saúde mental muito complicado era tipo estava completamente diagnosticado e o caralho acompanhada pela família mas tinha um problema de saúde mental era tipo eram não sei quantas disorders era já não me lembro do nome mas era para aí transtorno não sei o que de personalidade era transtorno disto depressão crónica não sei o que Mano tinha para aí 5 doenças mentais já diagnosticadas pelos médicos estás a ver? Ultimamente tenho andado imenso a pensar em emigrar para os países nórdicos ok atenção para onde é que tu vais dedo ao facto de ter família na Dinamarca e na Noruega ok e sempre que fui lá tive experiências bastante positivas vou começar a aprender dinamarquês e quero ver se no verão de 2025 faço a mudança quero ver se fico lá a experimentar 9 meses e ver no que dá Mano a mim parece uma excelente ideia se é uma coisa que te atrai a probabilidade na Dinamarca de viveres melhor do que viver aqui agora cuidado com alguns países porque há países com problemas de imigração países nórdicos com problemas graves na imigração a Suécia por exemplo é um exemplo gravíssimo nesse sentido portanto vê lá Tchau